Música Cara, acho que a gente fez um bom jogo, principalmente um bom primeiro tempo. Poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo já. Faltou aquele último detalhe, aquela definição, definir melhor o lance, dá pra Arnard fazer o gol. Aí o segundo tempo foi um jogo meio, meio aquele jogo atípico de uns dois atacando, foi meio box, né, um batendo no outro. Mas é trabalhar aí durante a semana, arrumar esses detalhes que faltam na hora da finalização e se Deus quiser, aí cerca a vitória no próximo jogo. Cara, vai ser uma semana como as outras, uma semana forte de trabalho. A gente sabe da expectativa da torcida pra primeira vitória, a nossa expectativa também é grande e eles podem ter certeza que a gente vai dar o nosso melhor aí pra trazer essa primeira vitória. Se o jogo fosse hoje, eu queria ganhar a primeira vitória na Série D, mas hoje, cara, eu queria ganhar um vídeo do meu pai, da minha família, assim, eu acho que seria, já mandaram, né, mas eles estando comigo pessoalmente, assim, eu acho que seria uma coisa bacana, sabe, porque foi um cara que praticamente eu devo tudo a ele, né, então só tenho a agradecer a ele. Eu acho que isso seria, pra mim, muito gratificante. Cara, o meu presente de aniversário não foi no meu aniversário, mas foi um gol que eu fiz de falta no Atlético pelo Coxa. Eu acho que aí vale que o meu irmão, foi o primeiro jogo que o meu irmão assistiu no estádio meu, né. E eu sempre falo, quando a minha família vem assistir algum jogo meu, sempre eles são bem pequenos, sabe, sempre alguma coisa boa acontece. Então, acho que não foi no meu aniversário, mas acho que foi um presente que eu, foi perto do aniversário dele também, que eu dei pra ele de presente, e assim, eu me dei de presente também. Ah, que Deus continue me abençoando, me dê bastante saúde, e alegria pra fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol, né. Música 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 Música